Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Minecraft 4. Bora jogar? Bom galera, vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Hoje a gente vai fazer finalmente a nossa mineradora. Cara, eu preciso muito tirar essas coisas daqui. Bom, já tirei aqui, essas coisas daqui que eu falei, as tochas. Já tirei as máquinas daqui, tá? Eu ia instalar elas aqui, mas não vou instalar agora, porque vai me dar muito trabalho e eu vou ter que fazer muitas máquinas, muitas máquinas. Então eu vou deixar isso aí pra um outro vídeo. Eu vou tentar pegar e juntar todos os recursos. Aí quando tiver todos os recursos a gente faz esse episódio, beleza? Em breve a gente vai tirar essas carniças daí, tá? Tá muito perto já te tirar. Vamos lá, o que a gente vai mexer hoje? A gente vai precisar mexer com esse mod de novo, o Forgoing, certo? A gente vai fazer algumas máquinas dessas daqui, ó. Primeiro a gente tem que conseguir Pink Slime. Primeira coisa a gente tem que conseguir de tudo. Mas a gente vai precisar do Mob Duplicator, do Mob Slugger Factor, certo? Mob Slugger Factor, beleza, tá aqui. Mob Duplicator, beleza. Vamos aqui, ó, desmontar esse negócio aqui, ó. Esse cara aqui. Ah, vamos desmontar, porque esse aqui já deu muito trabalho e eu não quero mais. Foi bom o quanto durou? Foi. Desmontei tudo aqui em cima, certo? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai tirar, tirou. Aquela, não existe mais aquela, aquela mob trap ridícula, tá ligado? Não tem mais, esquece. Ah, vamos descer aqui. Eu quero primeiro ligar a energia, porque eu quero gastar essas últimas... Ah, cara, nossa. É. Eu não gosto de desperdiçar as coisas, tá ligado? Mas eu acho que vai ter que desperdiçar nesse caso. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente puxar esse tubo de energia ali pra aquela caixa ali, ó. Por quê? Porque aqui ela tá recebendo energia, né, mano? Beleza, galera, ó. Ajeitei aqui o que eu queria fazer. Queria passar esse cabo aqui um pouco mais embaixo pra ficar legal. Ficou um tubo em cima do outro, tá vendo? Ficou bacana, ficou bacana. Pimba! Estamos carregando a nossa batera, né? Espero que sim. Vixe, Maria, já tá carregadona. Já temos energia de novo pra brincar com os encantamentos. Eu quero fazer três desse. Quem sabe que eu só mexo com muitos, né? Aqui, deixa eu demarcar com as tochas. Porque as tochas é o meu guia. Essa máquina aqui, galera, ela spawna o mob, tá ligado? Você coloca aqui, ela spawna o mob. A gente vai ter três dessas. Vai ter um aqui, um aqui e um aqui. Essa daqui que a gente vai colocar aqui, ela é pra gente fazer pink slime. E a gente vai ativar ela só quando necessário. Não vai ativar toda hora, não. Porque a gente não vai querer pink slime o tempo todo. Ela spawna o mob e o mob morre instantaneamente. Certo? Mas eu não vou ativar agora, não. Porque ele vai fazer primeiro essa desgraça desse liquid meat aqui, ó. Líquido de carne, praticamente. Eu não quero isso, tá ligado? Aqui vai sair o cabo, né? Tá, esse cabo vai dar trabalho de chegar ali, hein, velho? Esse cabo... Eu acho que eu vou inverter esses fios de energia. Eu vou colocar por baixo e o de líquido por cima. Acho que eu vou fazer isso. Tá, vamos começar a abrir aqui e não fechar mais. Fechar só quando terminar. Tá, aí vamos trocar esse aqui, ó. Pra colocar por... Pra colocar por trás, tá ligado? E a energia, sim, por baixo. Aham. Deixa eu ver onde que ela tá passando. Cuidado com essa caixa de abeia aí. Que essas abeias aí são sinistras. Vem aqui, né? Tá bem ali, ó. Pare aqui. Aí, ó. Tá bem vindo, tá vindo bem aqui. Beleza. Vai vir pra lá. Aqui a gente pode tirar... Deixa eu fechar ela. Só ligar com o sinal de redstone. Melhor coisa. Retinho. Sempre com poucas curvas. Não dá nada, tá ligado? Não perde. Não tem perda. Não tem nada, galera. Mas é bom fazer com poucas curvas. Os caminhos mais retos possíveis. Porque... Fica melhor pra gente fechar e tal. Beleza. Aqui a gente quer pink slime. Mano. A gente vai fazer mais duas máquinas dessa aqui. De mob duplicator. Tá? A gente vai pegar um de mob hostil. Zumbi, talvez. Não sei. Pra por aqui. Pra encher esses caras aqui de... De... De XP. E aí, aqui vai ser o seguinte. A gente vai ter que por um mob crusher. E não vai ser a mesma máquina, tá ligado? Que aqui é uma máquina. Poxa. Pra... Pra fazer slime. Aqui não. Aqui é pra matar o mob e fazer XP pra encher ali, ó. Certo? E... Os itens... Eu tava pegando com esse cara aqui, né? Posso pôr... Posso pôr... Acho que eu posso pôr ele aqui do lado, né? Talvez. Tá? Que pega. Se não pegar, acho que eu vou botar ali no chão, então. Talvez pegue, né? Assim. Tá tudo programado já. Ele vai fazer nosso XPzinho ali. Caso a gente precisar de trocar bloco, né? E esse cara aqui vai fazer a essência. Só isso que a gente tinha aqui, né? Não tinha mais nada, não. Eu nem vou mexer nesse bloco aqui. Tá cheio de coisa e eu não quero quebrar ele. Cadê, cadê, cadê? Aí. Esse aqui é o primeiro passo, galera. Pra gente conseguir. Ó, a essência. Olha, a gente vai precisar ir no Nether pegar uma Lágrima de Ghast, cara. Certo? Só que antes disso eu vou pegar aqui um bicho pra mostrar pra vocês como vai fazer slime, velho. Deixa eu ver. Que bicho que a gente pode pegar? Uma vaca? Uma vaca, além de tudo, dá cor. Se esse negócio matar Creeper e Morcego, Vai ser a mão na roda. Porque a gente vai conseguir o loot deles, tá ligado? Matar tudo com um ponto só. Até o Esqueleto Preto a gente pode conseguir o loot deles pra poder fazer Wither. Wither Esqueleto. O Esqueleto Preto, se por acaso ele não morrer com um golpe, com um só, né? Morrer instantâneo. A gente fecha, cara. A gente faz ali uma proteção ali pra ele ficar travado ali dentro e morrer com dois. Não tem problema. Isso que é importante. Eu preciso de lágrima do Ghast, cara. Precisa pegar algumas lágrimas aí pra gente conseguir dobrar esses bichos. Cadê, cara? Não tem ninguém aqui, mano. Vem aqui, minha queridona. Bora. Beleza. Eu peguei aqui a vaquinha. A gente vai ter que fazer... Um... Eita, não dá que tirar um fundo. É precisar de essência, cara. Beleza. A gente coloca um painelzinho aqui e fecha a firmeza. Isso. Beleza. Esse cara aqui vai gerar a essência que a gente quer, né? Agora tem que... Deixa eu ligar aqui a energia. Energia aqui e aqui, né? Beleza. E... E... Pronto. Tranquilo. Onde que eu saio aqui? Aqui. As duas tá com energia? Tá. Certo. A gente precisa da lágrima do Ghast. Então não tem o que fazer. Esse cara aqui, ele vai pegar o que sobrar, tá ligado? Pra fazer aqueles potinhos pra gente. Não é tanto prioridade assim. Prioridade é a essência. Ah, e falando nisso, tem que puxar pra cá a essência também, velho. Será que vai dar até ali? Ah... Puxar aqui, ó. Fazer menos curva possível. E... Pronto. Ficou bom, ficou bom. Ó, a essência vai pra lá. Certo? A essência sai daqui, vem pra lá. Aqui eu preciso de um servo. Pra tirar. Isso. Pra tirar a essência daqui de dentro. Vai mandar pras duas. É que encheu. Beleza! Beleza! Ainda bem que essa máquina aqui guardou a essência, não sei da onde. Na verdade, não foi ela que guardou. Na verdade, foi essas duas, né? Que guardou, né? É, ainda bem, velho. Aqui é pra entrar, então tá suça. Não precisa botar nada aqui. Só o... O Adon aqui já resolve. O Adon usar o moleão. Beleza! Deixa eu ver o que que falta. Esse cara aqui falta nada. Esse cara aqui... Falta nada. Deixa eu pegar minha lever. Acho que é aqui, será que dá? Não. Tá, vamos soltar esse cara aqui. Isso. E soltar esse aqui também. E aí ele vai ficar, ó. Spalmando. Matando. Gasta energia do cão. Por isso que a gente tem que sempre travar. Ó lá. E aqui vai ficar gerando a Pink Slime. Certo? Bom. Justamente o que a gente queria, galera. Certo? Ele vai ficar pegando aqui o... 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 Pink Slime. Por que que não tá vindo mais? Vem a Pink Slime, mano. A Pink Slime. Não dá pra vir essa outra coisa aí, não. Pelo amor de Deus, ó. Vou fazer outro tanque desse aqui. Pra ver se eu tiro o outro líquido dali. Aí, agora tá saindo. É isso que eu quero, pô. Quero Slime. Não quero esse líquido aqui. Esse líquido marrom aqui. Isso daí que se dane esse líquido. Quero Slime. Aí, meu querido. Tem que tirar os dois, senão não sai um. Nossa, que palhaçada. Palhaçada tremenda. Pronto. Pode fechar. Pode fechar aqui também. A gente já tem um baldezinho. Eu preciso de três Slimes, se eu não me engano, né? Quatro baldes. A gente não vai deixar isso aí ligado o tempo todo. A gente vai ligar só quando a gente precisar, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver se nasce. Um sumiu. Opa! Eita, caraca. Eita, caraca. Querida doideira. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, queridinho. Podia pôr o loot nessa espada, né? No mundo de testes, galera, eu vou testar... Eu ainda não testei. Eu vou testar isso aqui pra ver se ele mata a maioria dos mobs com um hit. Eu vou testar até o ghast, tá ligado? Porque aí, se for o caso, a gente fecha. A gente coloca uns Slabs aqui e fecha ao redor. Entendeu? Põe um Slab aqui, ó. Aí pula um, põe outro e deixa o mob nascer aí. Eu vou testar todos os mobs, galera. Vou pegar esse cara aqui. E se a gente aprisionar eles em uma dessas rodas? Será que dá pra spawnar eles? Vamos tentar fazer isso. Haha! Peguei. Vamos ver. Será que dá? Será que dá, cara? Esse cara aqui, o problema dele... Ah, mas... Dá até dá, né? Mas... Não, dá até dá, mas ele não... Ele não... Deixa eu ver. Esse cara aqui tá recebendo fluido? Não, ele tem que receber a essência. Por que ele não tá recebendo a essência? Pronto. Tá recebendo a essência? Tá. Eu acho que eu vou pôr esse cara aqui, ó. Vamos ver o que que dá. Ficou meio feio isso aqui, mas fazer o quê, né? Vamos botar ele aqui pra ver. Eita, pega! Nossa! Nossa! Mas foi bom. Foi bom. Olha aí, olha aí, olha aí. Caraca, velho. Olha que beleza. Olha aí. Pique slime pra todo mundo. Olha ali o capacete. Que da hora, velho. Deixa eu desligar. Nossa, tem até um porco aqui, mano. O que que é isso? O que tá acontecendo? O que que é isso? Tem um porco em cima do bagulho? Esses bichos aqui, eles não matam a gente, não, galera. É muito difícil. Ah, mas foi bem melhor do que levar lá fora, velho. Nossa, foi bem melhor do que levar lá fora. Vou até guardar esse aqui, ó. Nem vou gastar esse aqui. Nossa, bem melhor, velho. Segui um montão de slime, velho. Que bom, velho. Que bom. Que bom, que bom. Ixi, até o Jubilu veio ver o que tava acontecendo. O Jubilu deve ter visto o Troll Pé. Falou, que? Que que é isso? Cidadão. Aí, quando a gente quiser fluido de essência, a gente liga essa máquina aqui. Ela vai spawnar aquele monte de slime, mas não tem problema. Depois a gente pega um bicho mais besta. Um zumbi. Ou então fecha aqui, ó. Faz um esquema de fechar aqui. Quando a gente quiser slime, a gente pega aqui. Slime a gente não vai querer mais, porque esse daqui já é o suficiente. Porque a gente vai fazer. E é nada mais da menos que a nossa mineradora. Pra mineradora, a gente precisa desse laser base. Tá? E o outro é laser drill. Laser drill também é caro pra desgrama, velho. Nossa, o laser drill também é carinho, cara. Caríssimo. Aí, ó. Essa é a laser base. Ela é a que recebe o laser das outras, tá ligado? Essa aqui é uma só que a gente faz. Ah, agora essa daqui, amigo. Essa daqui são quatro. Quatro. Agora é o seguinte. A gente vai precisar fazer esses coloridos aqui também. Pra isso, é só pegar e trocar a cor, né? A gente vai ter que fazer mais seis desse aqui. Beleza. Enquanto isso. Enquanto a gente vai lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, fechar. Deixa eu vir aqui e pegar. Toda essa madeira que tá aqui, ó. A gente vai colocar ela pra fritar. A gente quer bloco de charcoal, que é a energia que a gente vai levar pra lá. É de queima disso daí. A gente vai fazer uma farm de madeira. Certo. Nossa senhora. Olha isso, velho. Não tá gastando quase nada de energia aí, mano. Bugou aqui, velho. Ixi, mano. Muita energia. Muita energia. É, pro próximo vídeo a gente faz um desses dois. Pode ser. Pode crer. Aqui tá nossas maquininhas ainda, né? Elas tão aqui ainda? Não, tão lá embaixo. Beleza. Vou fazer aqui do lado aqui. A gente vai colocar uma máquina dessa daqui. Certo. A gente vai colocar esse laser base no meio. Pronto. A gente vai colocar quatro laser bases desse. Certo. E aí a gente vai colocar pra cada laser base desse, um gerador de energia à base de queima. De queima de madeira, de queima de carvão. Então, eu vou estudar o melhor método pra gente conseguir o charcoal ou o coal coke. Pra gente fazer automático e já mandar pra cá. Beleza. A gente vai dividir esses caras aqui em quatro. Certo. E vai ligar eles aqui, ó. Vai ligar primeiro? Era pra ter ligado primeiro, velho. Isso. E depois a gente vai trazer a madeira também. Que também... Queima também nesses caras aqui. Certo. E ele vai começar a trabalhar. A gente quer azul, que é o quartzo, e branco. Ó. Olha o charcoal como funciona bem. O charcoal, ele faz... Esse cara aqui, ele transmite mil. Né? O charcoal, se eu não me engano, é mil e oitocentos. Então, a gente ia precisar de um cabo melhor. Ó. Nove mil, o flux. Cara, eu tô pedindo um item azul. Vocês me mandam um item vermelho. Rubi. Meu Deus. Bom, galera. Tá pronto. Aí a mineradora, tá? Ela é assim, simples mesmo. Tem como deixar ela mais rápido. Não tinha na versão ex-antiga. Agora não tem mais. Aqui tá queimando. Queimou só aquilo lá. Já encheu de energia, tá vendo? Só queimou só um bloquinho de charcoal. É muita energia, galera. E a máquina trabalha de boa. Ah, silver, velho. Eu preciso de coisa, cara. Eu preciso de... Aí, agora tá começando. Aí, ó. Não! Não, cara. Não, esse aqui não, pô. Tá maluco? Não, pô. Esse aqui fecha tudo. Não, olha que jogo maluco. Bom, a gente tem ele... Diamante, ó. Já pegou um diamante. Silver, electro... 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 E rubi. Eu... Pegando... Tá pegando azul. Mas eu quero quartzo, cara. Eu quero quartzo. Como eu coloquei quatro bolinhas de light blue, a tendência é que ele pegue minérios azuis. Eu pesquisei e parece que essa bolinha aqui é melhor pra certos quartos, cara. Tanto carregado como o vazio. Eu quero esse aqui, ó. Certos quartos, ó. Ele é azul, velho. Se não der muito certo... Eu vou deixar essa máquina rodando. Se não der certo, a gente vai trocar esse light azul pelo azul normal, velho. Porque... Pelo amor de Deus, velho. Não dá. Eu preciso de quartzo. Só quartzo. É só isso que eu preciso. Não preciso de mais nada. Ó. A gente pode pegar esse blue aqui, ó. É facinho. E pega essa mesma bolinha e troca a cor. É tranquilo. Não perde, tá ligado? Certo? Mas é isso aí, galera. Tá aqui a mineradora. Nossa mineradorazinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deu trabalho pra caramba, mas tá muito prazeroso jogar Minecraft. Tô gostando muito. Certo? Eu vou fazer a automação disso aqui. Depois, no próximo vídeo, eu já trago pronta pra falar pra vocês como é que é. E se tudo der certo, a gente pegar bastante quartzo, né? Certos quartzo, não nether quartzo. A gente pegar bastante, galera. Aí no próximo vídeo, a gente vai fazer o nosso controle automático, cara. Pra gente poder mexer com as coisas aonde a gente tiver. Que nem aqui, por exemplo, eu queria um lápis. Só que não tem. Tem que botar lá no sistema pra pegar. Tá ligado? E é isso aí, ó. Vou deixar vocês com esse pôr do sol lindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no like, galera. É muito importante. Por favor, me ajude. Ajude o canal, tá? Só clicar no like, galera. Só um clique. E compartilha o vídeo. Compartilha o canal com seus amigos da escola, galera. Que gostam de Minecraft com mods. Beleza? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.